Galo, 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 galo. Depois de vencer o Paranaclube fora de casa, o Atlético voltou a treinar na Cidade do Galo na tarde desta sexta-feira. O próximo compromisso será contra o Bahia, diante da massa, neste sábado, às 21h, na Arena Independência. Os jogadores e a comissão técnica sabem da importância dos torcedores no estádio e esperam mais uma vez a casa cheia. Com o apoio dos atleticanos, o caminho para as vitórias fica mais curto. O torcedor é fundamental, o torcedor tem comparecido ao estádio, tem incentivado, tem cobrado quando é para cobrar. Neste jogo contra o Bahia, necessitamos da presença do público e já temos recebido mensagens de apoio e carinho. E a gente vai se doar, vai deixar a vida ali. Se tiver que sair sangrando o campo, a gente sai sangrando para conseguir esses três pontos que são fundamentais para nós. E a torcida pode ter certeza que nós vamos dar o nosso melhor. Na verdade, eu não deveria nem estar falando sobre isso, sabe? Eu deveria estar falando sobre outra coisa. Porque isso é uma das coisas que me acompanha no Atlético. Na hora difícil, a gente se une e a coisa fica ruim para os adversários. Então, normalmente isso vai acontecer. Espero contar com todo mundo lá e espero que a gente possa reagir fisicamente e demonstrar para o torcedor que a gente está querendo vencer a partida. É isso. Se eles sentirem isso no time, a gente vai. Jogando no Horto, o Galo tem bons números no Brasileirão deste ano. Em 17 partidas, são 10 vitórias, 4 empates e apenas 3 derrotas. Tem um retrospecto em casa muito bom, mas precisa, mais uma vez, consolidar isso. Fazer com que seja presente essa vitória, esse jogo. Então, mais uma vez, com o apoio da torcida, a gente vai nos empenhar muito para aumentar os números de vitórias dentro de casa. E vamos junto, torcedor.